Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa noite de São João. A gente fez uma fogueirinha lá no quintal, na casa de manhinha. Eu vou levar vocês pra mostrar toda a decoraçãozinha, mesmo que simples. E tudo que a gente fez assim pra gente passar em família mesmo, só a gente daqui de casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai clicando muito no gostei e se inscreve no canal aqui embaixo. Vem comigo! Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa mesa juninha. Tem um bolinho de cuba, aipim, amendoim, uns pãezinhos de queijo, pão delícia. Canjica, um milhinho pra gente assar ali quando o fogo baixar, refrigerante, bolo de laranja e uma laranjinha. E olha a fogueira como tá. Tá forte. Ricardo tá aqui. Dá oi, morro, pessoal. A Lolo aqui. Lolo tá bem animada. Então é isso, minha gente. Vou filmando aqui pra vocês, tá? Tchau, tia. Tchau, Karina. Beijo. Oi, Duda. Dá tchau, Duda, pessoal. E é o Léo. E é o Léo. E aqui tá a cervejinha, bolinho, não sou muito fã de licor, aí eu prefiro uma cervejinha ou um suquinho, uma coisinha assim, sabe? E aqui tá a cervejinha. E aqui tá a cerveja. E aqui tá a cerveja. E aí 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 Então, meus amores, o vídeo foi esse. Por aqui já terminamos. Ó, o foguinho já tá ali apagadinho. Duda tá aqui cansadinha. Lulô tá ali. Dá tchau, amor, pro pessoal. Tchau! Dá tchau! Dá tchau, hein, cara, pro pessoal. Dá tchau, amor. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!